Bom dia, FAC 151, FAC uma boa ideia hoje, né? Segunda-feira, cara de sono, depois de duas semanas a gente tendo quatro dias de feriado, nós começamos uma semana cheia, mas é isso aí mesmo, quem tem uma frase, uma das frases de Antônio Carlos Margalanho na Bahia que eu achava curioso, para quem gosta do que faz, segunda-feira é dia bom, né? Eis a dificuldade de gostar do que a gente faz, né? Vamos lá. Bom, eu estou com algumas questões aqui hoje, algumas interessantes e vamos direto ao ponto. O Diego fala, pergunta sobre etapas projetivas. Oi, Saulo, tudo bem? Se for possível me falar mais sobre as etapas para você conseguir uma projeção astral, eu iria agradecer. Etapas projetivas. Procurei no site isso e não achei, porém creio que você deve ter falado, deva ter falado, olha o seguinte, nós já estamos planejando, já tem algumas coisas em testes, digamos que não saiu nada porque eu estou fazendo uns testes, um novo curso básico com efeitos, com explicações muito bem explicadas, com imagens, com efeitos em vídeo, tentando encontrar o melhor ponto para fazer efeitos em energia, que vai explicar as etapas, por exemplo. Vamos imaginar um vídeo em que a gente vai começar falando assim, tem até alguns textos, mas o processo da saída extracorpórea, por que a maioria não se lembra, por que a maioria quando sai, sai inconsciente, por que as pessoas, pelo qual é o processo de lucidez que faz o diferencial, aí vai ter as etapas, imagina, vamos pensar como acontecem as projeções ao acaso, ou as projeções que vem de forma não esperada, né, como as pessoas se esperam, as experiências chamadas, enfim, experiências que você vai deitar, muita gente acontece assim, né, a projeção que vem para a maioria daí veio para mim assim, então você deita, qual é o mecanismo, o que acontece nessa hora, o que que facilita o aspecto da saída extracorpórea de verdade, quais são os itens envolvidos nisso, como fazer para se chegar lucidamente àquilo, nós vamos ter várias cenas mostrando os aspectos energéticos, os filamentos, mostrando uma pessoa deitada, aí vai ser falado assim, ó, essa pessoa nesse momento ao deitar, ela tem um campo áurico, chamado faixa de atividade do cordão de prata, que a gente já vai explicar já o que é e mostrar, essa faixa é isso que você está vendo, né, parece uma bolha energética ao lado do, então vai ter toda uma didática, uma forma direcionada, muito precisa, sintetizada, com bom humor também, mostrando a simplicidade da saída extracorpórea, a inerência a mim, a você, a todos, então isso já está sendo feito, é porque temos algumas pessoas, e pense assim, eu moro em Recife, não tenho muita gente por perto, não é um assunto que chama, aí você, as pessoas que você conhece, como o Douglas, como o Márcio, como o Daniel, a Angel, o Renato, a Rose, todo mundo que está ajudando nesse projeto direto, indiretamente, não moram perto da gente, estão morando longe, Aí imagina, eu filmei ontem, né, eu me filmei deitado, aí fiz, estou fazendo algumas ideias de efeitos, como é que, porque eu precisava dessas pessoas perto, mas como não tem, aqui no Recife, porque a gente precisa ver qual é o tipo de iluminosidade, porque tudo que a gente faz tem que mandar, tem que esperar a resposta, aí é longe, não é na hora, é diferente, então esse é o processo de atraso desse curso, é isso, então o que eu estou tentando fazer? Diminuir ao máximo, não que eles não possam ajudar, ajudam e vão muito, é para diminuir ao máximo a dependência dessas tomadas iniciais de decisão, do qual é a melhor cena, qual é a melhor forma, qual é o melhor direcionamento, eu estou tendo muita intuição, você tem ideia, anteontem, para dormir, no sábado, o sofrimento, porque a minha cabeça, eu estava tentando relaxar e chegava imagem, imagem, imagem do curso, como seria, como é que você pode fazer, os caras jogando e eu tenho certeza que aquilo era meu também, claro, mas não era só o meu, era impressionante, então vai ter toda uma tomada, isso aqui tende a calhar, essa pergunta sua, sobre os passos, por que eu não consigo sair do corpo, por que você vai ter, como ser um projetor astral, um projetor consciente, como fazer o diferencial, como é que eu vou fazer para realmente deitar e sair do corpo, qual é o mecanismo, qual é o aspecto, não é imediato, mas por que não é imediato, sabe, por que pode demorar um tempo, a repercussão pode ser imediata em alguns, mas não em todos, o aspecto energético, o que que faz a diferencial nos chakras, e não é só isso, o que controla todo esse processo, por exemplo, eu vou falar, você tem as energias, você tem os chakras, você tem o campo energético, que é a aura, que é a faixa de atividade do cordão de prata, você tem todo o mecanismo de relaxamento, não está dormindo perto de ninguém, em um ambiente relativamente neutro, entre asas, é muito difícil, principalmente no apartamento, mas você tem dentro disso, todos esses aspectos, você tem uma coisinha muito interessante, chamada consciência, como ela está, quem domina os aspectos todos, é a consciência, é você inserido agora no trabalho, é você inserido no relacionamento, no casamento, é você inserido no lugar, na faculdade, no estúdio, é você inserido no seu quarto, dominando as energias, ou não, você domina como as suas emoções, você domina como a forma como você enxerga o mundo, você domina como o envolvimento com você, com os outros, e você domina como você, com as suas energias, é a mesma coisa, é a sua consciência em atuação, isso chama-se lucidez, capacidade de administração interna, do que você está trazendo de informações para você, e processando, a maioria de nós, somos muito inteligentes para um lado, mas pouco processamento administrativo, de todas as informações que nos chegam, incluindo o aspecto energético, espiritual, e a forma como nós vamos enxergar isso tudo, então não é só uma questão técnica externa, mas é uma questão técnica interna, é técnico isso, eu estou aqui agora, aqui estão chegando muitas informações, como eu estou lucidamente processando isso, está bagunçado, está mal administrado, precisa se ter, tem muita gente que é organizada externamente, extremamente desorganizada internamente, então isso vai mudar, vai fazer diferença, vai por quê? Vai por causa disso, você não vai conseguir movimentar a boa energia, a quantidade de pensamentos sem controle, não vai fazer você ter um foco bem feito, o cérebro não vai conseguir relaxar o corpo físico, da maneira correta, se você não equilibra, vem as suas emoções, então tem muitos aspectos que nós vamos falar, o passo a passo, técnico vai ser falado, mas vai ter o passo a passo interno, que é um técnico administrativo interno, quer dizer, uma forma como você faz para organizar isso tudo, não adianta toda uma metodologia externa sem um controle, sem um direcionamento, sabe, sem uma visão simples, lógica, precisa, bem feita, direcionada, senão não vai, você vai balançar, balançar e não vai sair do corpo, vai sair de vez em quando, vai, porque vai vir o espírito lhe ajudar, porque vai ter momentos que a energia realmente está melhor, você consegue, tá, tem dias que você está melhor, porque as influências não te afetaram tanto, então isso vai ser, o passo a passo vai ser falado nesse curso, dessa forma, o cordão de prata é assim, aí você vai ver um corpo levantado, provavelmente, eu estou com um problema com isso também, eu preciso achar um modelo, um modelo vivo, ou seja, uma pessoa, eu chamei algumas pessoas, mas eu vou fazer elas assinarem um documento, um documento em que elas vão, se ela, se não vai ser eu, em que você vai ter que dar a sua imagem, para o, porque se acontece alguma coisa amanhã, essa pessoa não quer mais, não, não tem não querer mais, você está assinado, você vai doar a sua imagem ao curso de viagem astral, que é uma coisa que vai ficar disponibilizada, sabe, então, eu também tenho isso, essa dificuldade de achar a pessoa para fazer, e isso tem que contar, que o processo vem em cima de muitas outras coisas, eu tenho que se focar na ideia com força, sabendo das interferências que acontecem, a gente tem dificuldades também, isso gera tempo, gera custo, gera estudo, para fazer esses efeitos, para ver, eu estou assistindo vários documentários, a forma como eles fazem para chamar, para ensinar, para mostrar com mais didática, então, está tendo um estudo em cima disso, tem uma galera ajudando, eu estou chamando algumas pessoas como o Duda, como a Nádia, eu estou pentelhando nessa galera, para ver quem é que se torna, quem é que retorna, alguma visão, mas, uma coisa é certa, vai sair, certo, e já tem alguns testes, hoje mesmo, eu vou fazer alguns testes de novo, então, vai ter as etapas, viu, Diego, o Bruno Araújo, obsessão, Olá, Saulo, você sabe me informar, se a água dificulta, que consciência dos obsessores, roubem nossas energias, pois, eu venho reparar, reparado que, por exemplo, na utilização de bebidas alcoólicas, se tiver alguma consciência, roubando aquele tipo de energia, gerada pela bebida, se molharmos a parte do alto da cabeça, rouba da energia, diminui ou para totalmente, será que isso é apenas impressão minha, não, tem lógica, é o seguinte, ele falou, a água, ela é condutora, só que ela não é só, normal, você pergunta, a água é condutora, tanto que, quando você vai no centro esotérico, no centro esotérico, você vê que tem água fluidificada, aquilo funciona, funciona, quando a pessoa faz evangelho no lar, a água fluidificada funciona, funciona, a água transmite, assim como nós tomamos algumas medicamentos, porque o corpo é feito de água, a misturada água, movimenta tanto o campo energético, como o próprio corpo físico, como um todo, quando você molha a cabeça, digamos que há fluidos, fluidos, fluidos são tipo líquidos mesmo, de forma, não como nós conhecemos, mas uma matéria, digamos, a gelatinosa, ou meio aquosa, sei lá, do mundo espiritual, que também, ou energético, que fazem interferência na gente, positiva ou não, você imagina um espírito que fica, tentando abaixar a tua sintonia, ele espera você ir caindo, até que ele consegue acesso, você deixa dentro da bebida, ou sem assistir qualquer coisa, e começa a transformar, é como se você transforma, ele joga aquele fluido em você, de uma forma, para que ele faz isso? primeiro que você precisa ter dado acesso para isso acontecer, porque senão você fica, ele não consegue, ele joga em você e cai, porque não gruda, é como se fosse magnético, o que faz esse magnetismo funcionar? o aspecto mental, se você está pensando em determinada coisa, o fluido vai colar em você, quanto mais colar, maior domínio, é por isso que não existe queda repentina, ela vem devagar, é um declínio, vem devagarzinho, porque esses fluidos vão ouvindo, até que chega uma hora, que ele consegue, olha, meu cabelo está grande, quase que pegar assim, aí domina você, ele consegue processar, e aí o que acontece, quando você molha a cabeça, queira ou não, a condução da água, mais o processo com certeza de ajuda espiritual, quer dizer, a água como condutor, os mentores podem colocar fluidos ali, você tira boa parte desses fluidos, dessas energias, isso é básico, se você tivesse com a cabeça suja de lama, e jogasse água, a lama sairia, pelo menos uma parte dela iria sair, então você perdeu, ele perde um pouco de contato, e o assédio parece menor, quer dizer que um banho melhora, melhora e muito, agora qual é o aspecto, por que não adianta remediar, porque tem que cuidar da causa, a causa é o pensamento da criatura, daquele ser, daquele doido, que volta a vibrar, volta a vibrar, volta a vibrar, aquilo vai densificando, e o fluido, ele próprio se densifica, e se tiver um assédio, ele consegue assim, através da sua vontade, jogar aquela energia de novo, para ficar palpável a ele, e fica quase igual, quase imperceptível, então a água, ela tem sim, influência de limpeza, se você der um passe, como funciona? Um passe, quando a pessoa começa um passe dispersivo, ele está tirando daqui, da aura da pessoa, da cabeça, dos ombros, da nuca, dos chakras, cabeça primeiro, sempre, porque são chakras de influência, influência mental, que faz o resto todo, desarmonizar, mas aí também, depois é emocional, funciona por esse aspecto, são energias, que existem, tal como a energia de celular, que está aqui da rádio, onda de rádio, esse sol que está aqui, que está esquentando, apesar de ser imaterial, nós temos também, essa influência que existe, e é impressionante, forte, impressionantemente forte, certo? ele falou assim, é isso aí, não é impressão sua não, esse tipo de energia existe, esse tipo de limpeza existe sim, alivia bastante, vamos lá, energia, a questão que traga, em 2011, perdi minha mãe, vítima de câncer, e tinha muita afinidade com ela, sempre tive sonhos proféticos, e pensamentos que depois aconteciam, como se alguém me dissesse, o que viria, o mesmo após ser desencarno, estava no meu quarto, quando uma forte dor de cabeça, veio de forma crescente, rezei, e fiz o que podia, e nada da dor melhorar, tomei um banho, pedi para que ela, se estivesse próximo, deixasse em paz, o que estivesse próximo, deixasse em paz, pois sentia também, forte palpitação, após isso, voltei para o meu quarto, e me deitei, quem mandou esse e-mail, foi a Flávia, de repente, senti uma forte descarga, na planta dos pés, quando acendi a luz no quarto, eles estavam cheios de pontos vermelhos, pensei se seria possível, que minha mãe, viesse viver, e estivesse com essa energia, decorrente de todo o sofrimento que passou, é possível Flávia, que tenha sido isso, às vezes, tanto quem está, eu não estou falando, que não possa também ser possível, há chance de ser outras coisas também, mas vamos falar sobre isso primeiro, tanto o encarnado, tem mania, de achar, que quem morre, vira santo, e fica chamando, um pai, uma mãe, um irmão, e não é verdade, se o cabra não era santo na vida, meu amigo, não é depois que ele morrer, que ele vai virar, é exatamente a mesma coisa, às vezes, até passa por dificuldades, pela falta de compreensão, dessa jornada, e também, como pessoas, desencarnam, e costumam achar, que aquela pessoa encarnada, era uma boa, e vem atrás dela, para buscar, lembrando, que eu estou no trabalho, eventualmente, pode ser que eu pare aqui, de manhã cedinho ainda aqui, para poder atender, algum chamado, alguma coisa assim, então vamos lá, então, possa ser, ter influência, acontece, e o espírito, vem buscar, a ajuda, uma forma inconsciente, a necessidade, e tal, mas pode ser, que não seja sua mãe também, pode ser que seja, algum espírito, alguma coisa, que você ficar pensando nisso, lhe deu passagem, você abriu sintonia, pense que, espírito não baixa, a sintonia da gente, sozinho, somos nós, que damos acesso, o mínimo acesso, para que isso aconteça, você pode ter tido uma, por que você enxergou, esses pontos vermelhos, você estava relaxada, deitada, além disso, a sintonia, estava muito próxima, é muito normal, pode acontecer, de não só isso, como, essas sensações, aumentarem emocionais, a dificuldade, de controle interno, ficar maior, isso, vinha decorrer, a percepção, uma coisa é certa, tem que ficar vigilante, nas ações, nas atitudes, nos direcionamentos, dos pensamentos, e cuidar das energias, não adianta ficar, que peso, preciso cuidar, não sei, tem que, prece, pode fazer o pai nosso, pode entrar em contato, com um ser, alguma coisa, e cuidar, da sintonia, a sintonia, como é, trabalhar a energia, sabe, tomar um passe, no centro espírita, se estiver com dificuldade, toma um jorei, vai tomar um reiki, vai tomar, sabe, isso vai fazer você, aliviar, bota uma musiquinha, calma, cadê, inclusive, falando isso, deixa eu botar, minha musiquinha, calma, aqui já, inclusive, às vezes, alguém me ligou aqui, às vezes, eu estou também, quando eu, esse projeto, eu tenho que estar, sempre vigilante, para as, constantes, tentativas, de assédio, que vem, são muitas, sabe, o tempo inteiro, e tentando, quando não pegam você, pegam quem está do lado, às vezes, você está muito, você está relativamente, protegido, pelos pensamentos, por essa lógica, mas quem está do lado, não está, aí, eles utilizam isso, para chegar até você, então, tem que ficar ligado, também, nas influências, que vem de fora, certo, se tiver que te acessar, e quiserem atrapalhar, alguma coisa, os caras, usam de tudo, então, tem que ficar ligado, isso é um fato, muitas pessoas, estão cegas, para isso, isso é um fato, o Vinicius, projeção, pineal, obtuitária, várias questões, deixa eu ir direto, ao ponto aqui, tenho 31 anos, sou de juiz de fora, Minas Gerais, às vezes, tenho projeções, não consigo me lembrar, vagamente, desde novo, só na adolescência, vou saber do que se tratava, algumas mais recentes, foram meio ilustras, mas, apenas lembranças rápidas, também é o seguinte, gostaria de saber, se você tem conhecimento, ou já ouviu falar, de alguns acontecimentos, que lhe relatar, e procuro respostas, há vários anos, estudar, estava deitado, em minha cama, com o lado do rosto, apoiado no travesseiro, à noite, esperando o som chegar, mas, completamente acordado, de olhos abertos, e sozinho no quarto, de repente, senti como se algo, acostasse no centro, da minha testa, suavemente, imediatamente, minha cabeça, foi empurrada para trás, arrastando-se no travesseiro, não senti, meu pescoço se contrair, só para eliminar, essa possibilidade, como disse, estava de olho aberto, não vi nada, não vi nada, bom, isso pode, você, tivesse tendo certeza, que você estava de corpo físico ali, porque, pode acontecer, se você está tão relaxado, você sofreu um deslocamento, do corpo astral, como é muito igual, você possa pensar, que foi no corpo, mas, digamos, a possibilidade, de que você, sofreu, uma certa, influência, nesse caso, mexendo no frontal, provavelmente positiva, e que também, mexeu no teu corpo físico, é possível, principalmente, se existe, fluidos mais, densificados, digamos, ectoplasma, mais denso, que caracterizava, ou caracteriza, algum tipo de mediunidade, e aí sim, através dessa energia, eles consigam movimentar, o corpo astral, os chakras, e o corpo físico, e lá vai, é cacetado, é possível, há alguns meses, estava no trabalho, sentado na frente do computador, e subitamente, vi que estava caindo, para o lado, achei que estava caindo, da cadeira, literalmente, achei que estava caindo, da cadeira, apesar dela possuir braços, que não deixaria isso acontecer, se eu tivesse que chutar, o que aconteceu, eu diria que o meu corpo astral, estava se deslocando, para a esquerda, pude perceber, que o meu corpo físico, ficou parado, sentado, normalmente na cadeira, pois não tive a sensação, de voltar, quando caí, cerca de 45 graus, mais ou menos, imediatamente, estava normalmente, exatamente, o que aconteceu, com você aqui, provavelmente, o que aconteceu na cama, deslocamento do corpo astral, ele pode acontecer sim, principalmente, quando está relaxado, ou não precisa acontecer, você pode ter, uma semidescoincidência, mesmo desperto, pode estar com a hora mais aberta, e isso acontece sim, certo, não é tão normal, em vigília, desperto, no corpo físico, mas acontece, já aconteceu algumas vezes comigo, acontece com muita gente, aos 16 anos, senti uma vibração real, e muito intensa, bem no centro do cérebro, num ponto muito localizado, daí comecei a pesquisar, as glândulas que existem ali, procurei um médico, não procurei um médico na época, mas estou vivo, e bem 15 anos depois, sem nada, aparecido, aconteceu novamente, talvez tenha relacionado, com os assuntos que você aborda, achei interessante contar, sim, a gente tem uma, a glândula pineal, que, e a pituitária, são duas glândulas, que ajudam muito, no aspecto, do desenvolvimento, dos chakras, tanto coronário, quanto frontal, da clarividência, e do aspecto, da lucidez também, tendo em contato, que a própria pineal, libera a melatonina, que também ajuda no sono, ou seja, elas estão diretamente ligadas, no aspecto, do corpo dormir, e também, da lucidez, da projeção, e das sensações espirituais, sim, então, é muito comum, que você possa ter sentido, sim, uma coisa ligada a isso, mostra, o desenvolvimento espiritual, que você tem inato, e talvez, se estuda mais, pesquisar mais, trabalhar mais energia, para que você continue, se sentindo evolução, nesse aspecto, se sentindo-se melhor, um abraço para você, Vinícius, se vamos embora, hoje eu estou rápido, aqui, porque na correria, né, o Kleber, o Kleber, bebidas alcoólicas, e viagem astral, vamos lá, sou o Kleber, frequento o site, escolaridade, e tal, há dois anos, parei de ingerir bebidas alcoólicas, em função do meu filho, de dois anos, já que não quero dar o exemplo, para ele, legal, Kleber, percebi, que minha lucidez, para o corpo melhorou, depois de parar de beber, com certeza, não tem, ó, não é uma questão, de preconceito, nenhum, beber, é beber, fica tonto, relaxa, tal, amortece, dá um barato, isso sem falar em assédio, só falando só na bebida, beleza, se você relaxa, você relaxa no corpo físico, relaxa nas energias, relaxa no corpo astral, ah, mas o corpo astral, ele não sofre influência, mas o corpo sofre, é suficiente, para retardar, ou complicar, e muito, ou até totalmente, a sua projeção, e a sua capacidade de percepção no físico, acabou, morreu Maria Preai, em novembro de 2002, a convite de amigos, saímos para beber, e acabamos bebendo, além da conta, fui para minha casa, e dormi, ao acordar, tive sensações horríveis, virei McLunch feliz no astral, certeza, ainda tem esse lado da sede, lembrava com clareza, do estupro astral que sofri, cara, foi muito ruim, demorei vários dias, para conseguir voltar ao normal, sempre que dormia, era perseguido, porque baixa a sintonia, a sintonia, quando abaixa, a gente tem que ficar ligado, porque ela não vem, ela não baixa do dia para a noite, e não sobe do dia para a noite também, então, o aspecto é, percebi que a ingestão de alcoólicos, mesmo indógeno pequeno, desempenha o papel de desequilíbrio, estando no casal de visitas, para as trevas, lembra dos fluidos, que eu falei agora há pouco, na primeira questão, então, o aspecto de fluido, quando você bebe, amortece, você fica, digamos, sem muito controle consciencial, você aceita melhor, as sugestões de assédio, com isso, você densifica a sua aura, e se tiver assédio, ele pinta e borda, a bebida é, porta aberta para assédio, qualquer, não é só a bebida, a droga, a própria, o processo emocional, tudo que densifica, que é a baixa sintonia, que dá facilidade, para a entrada de fluidos, gera assédio, nada contra nada, mas gera, não é uma questão de gostar, ou não, de, sabe, de criticar, é simples, se densifica, se tem assédio, vai rolar assédio, se não tem, onde você passa, sempre aparece alguém, querendo lanchar você, de todo jeito que você pensar, as suas energias, elas são legais, para quem está desencarnado, sabe, que está precisando, que busca de forma, inclusive, não muito agradável, e seus relatos, você comenta, não beber álcool, gostaria que você comentasse, as outras, não é, é aquela coisa, equilíbrio é a chave, equilíbrio é muito difícil, a consciência, nós buscamos a lucidez, pergunte-se aí, se o álcool, lhe traz lucidez, e é isso que você acha, que traz, segue em frente, agora, ouça bem, as respostas, que eles chegam, porque nem sempre, aquilo que a gente acha, é real, nem eu, nem você, quando aonde prata dói, Sônia Pereira, pergunta para a gente, Saulo, tudo bom, estava fora do corpo, lembrei do cordão de prata, e resolvi tocá-lo, pode ser aqui, pode ser, né, ou no umbigo, percebi que eram, vários fios como elásticos, estocados, e doeu quando toquei, foi uma dor, igual que você, toca na carne viva, fiquei com medo confuso, quando ele prata dói, sim, pode doer, não é que dói, imagine, cordões invisíveis, se você, no mundo espiritual, sentindo, mas potentes, potentes, conectados, em cada célula, em cada glândula sua, ou seja, tem um cordãozinho, mais forte desse, eles são vários filamentos, milhares, saindo de todos os lados, por exemplo, quando o chakra cardíaco, sai um, digamos, da grossura de um dedinho, né, das glândulas, com pinhal, pituitária, o baço, enfim, vai saindo outros, até que quando se afasta, eles só vão, eles se juntam, mas não estão juntos, são milhares, mesmo quando parece um só, são milhares, conectados, levando informação, ligando o corpo astral, o corpo físico, quando você toca no cordão de prata, você está tocando, em tipo veias, veias, que ligam energeticamente, fluidos aos dois corpos, a glândulas vitais, ou seja, você está encostando, em órgãos, do corpo energético, que fazem as ligações, por esse motivo, é como se, de certa forma, você estivesse encostando, no que liga as dois, fluidos do coração, fluidos do baço, fluidos de todo o seu corpo, que estão passando por ali, energeticamente falando, então, você pode sentir dor sim, pode sentir uma certa agonia, porque você vai sentir algo, pode sentir os órgãos, por ali, então, cordão de prata, faz essa ligação sim, eu já senti também, da agonia, para caramba, então, Sônia, faz sentido, o que você falou, que prova, que você realmente, esteve lúcida, fora do corpo, o Vinícius, é o mesmo Vinícius, daquela hora, deixa eu ver aqui, ah, cadê o homem, rapaz, é o mesmo Vinícius, travamento no corpo astral, e corpo rastejando, e aí, caba da peste, beleza, estou aí, derrubado, então, só ultimamente, que sai do corpo, ele cai no chão, e o corpo astral, ele fica travado no chão, nós vamos falar disso, vai ter uma cena, cá, explicando, as dificuldades, do não trabalho, completo, das energias, independente disso, as dificuldades, e os tipos de saída, que existem do corpo físico, existe a saída clássica, é muito rara, é linda, quando você sai assim, deitado, tal, fica em pé, e vai embora, existe a saída de lado, onde você rola o corpo astral, existe a saída em torvelinho, que você sai rodando, que nem saca rolo, e vai-se embora, existe a saída de trás, de lemburgo, que você sai, fica só para a cabeça, dentro da cabeça do corpo físico, né, o corpo astral, fica todo levantado, tal, até que prende e sai, existe a saída arrastando, em que você não consegue sair, sai se arrastando, e fica aquele negócio todo confuso, não consegue ver nada direito, daqui a pouco puxa de volta, aí você vai de novo, e puxa de volta, é horrível, existe a saída toda confusa, desse jeito, como a gente fala, existe a saída que você sai, tenta andar, não consegue, tenta correr, nada no ar da aura, então tudo isso, nós vamos fazer um vídeo, no curso novo, explicando, mostrando mesmo, eu vou tentar, porquê que eu vou fazer, porque eu conheço essas sensações, desde molequinho, pode não ser o maior conhecimento do mundo, mas eu tenho um conhecimento bem básico, sobre isso, bem legal, de vivenciar, 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 todos os outros dias, até hoje, esse tipo de sensação, então vai acontecer sim, nesse novo projeto, estamos em estudo, hoje eu vou fazer uns testes, já falei isso, a tenho consciência grande, que estou falando, mas tenho que ir rastejando pela casa, sim cara, a consciência, não é pela casa, tem umas 4 ou 8 metros, dependendo da aura, até você se afastar do corpo físico, vai dar sono, vai dar rastejar, e a consciência, travada a matéria, bom, fique por aqui, meia horinha já de fac, um bom dia para vocês, uma ótima semana, que comecemos reencarnados, você está onde? responda sim, onde eu estou encarnado agora? responda para você, você está onde? você está aonde agora? você está no corpo físico, fazendo alguma coisa, é isso que você está fazendo agora, então não se esqueça, quando você olhar para o lado, para sua mãe, para seu amigo, para o colega de trabalho, para sua esposa, para seu namorador, que não tem, não importa, eu estou encarnado, e esses são espíritos também encarnados, se você quiser a lucidez fora do corpo, abra essa lucidez aqui também, constantemente, não é, ah, é fanatismo? não, é realidade, fanatismo é você desequilibrar, em relação a isso, você está equilibrado, só com essa visão consciente disso, é importante isso, um abração, fique com Deus, hoje foi rápido, prático e paulado, sintetizado, não encher linguiça hoje, é fio aí, fui!